7 horas 14 minutos, estamos de volta e chegou a hora de falar de oportunidades de emprego. O Cine Manaus tem quase 40 vagas disponíveis hoje, viu? A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Tamiris Klerk, tem uns detalhes pra gente. Tamiris, muito bom dia pra você. Conta pra gente algumas dessas vagas, são exclusivas pra deficientes físicos, não é mesmo? Oi Carol, bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem aqui no Manhã no Ar. Pois é, né? Dessa vez tem muita vaga realmente pra PCD, normalmente tem uma, duas, dessa vez tem realmente bastante. É um público que normalmente precisa de vagas e as empresas nem sempre cumprem aquela exigência de ter uma porcentagem destinada para esse público. E as vagas, como você disse, são no Cine Manaus, então as sedes ali na ouvidoria do município, na Constantino Nery, no São Geraldo, e também lá no Shopping Felipe Dal, ali próximo do T4, no Jorge Teixeira. A gente vai começar então com as vagas que estão disponibilizadas ali na Constantino Nery, já prepara o seu celular pra você tirar foto desse quadro aí que aparece pra você. Olha só as vagas que tem para PCD. Promotor de vendas tem duas vagas para PCD, só precisa do ensino médio completo, nem experiência, hein? Vaga exclusiva também pra PCD em cozinheiro fluvial, que também só precisa do ensino médio completo. Operador de produção tem vaga também, são 10 vagas, como eu disse pra vocês, realmente tem bastante vagas pra PCD. O operador de produção só precisa do ensino médio, nem precisa estar completo. Tem ainda pra assistente de certificado digital, dessa vez não é pra PCD, precisa apenas do ensino superior e pode ser, inclusive, incompleto. Vendedor interno também precisa do ensino médio completo. Tem ainda vaga para rebobinador, são duas vagas e precisa do ensino fundamental completo, um pouco mais fácil aí de conseguir. Mestre fluvial, são duas vagas, precisa só ter o ensino médio completo. E ainda técnico em manutenção elétrica de máquina, duas vagas. E aí a gente vai pra, olha, técnico em manutenção de máquina também, duas vagas, precisa do ensino técnico nesse caso. Agora vamos para as vagas que estão sendo disponibilizadas lá no Jorge Teixeira, na Avenida Camapuã, 2985. Tem três vagas pra auxiliar administrativo e também é pra PCD, precisa só do ensino médio completo. Estofador de imóveis, dessa vaga não é pra PCD, tem duas vagas, é ensino médio completo. E tem ainda hipermelizador com duas vagas, precisa apenas do ensino médio completo. Então você já sabe, tem que levar a sua documentação completa lá e atualizada pra esses locais onde você quer conseguir essa vaga. Leva lá o seu RG, CPF, PIS, carteira de trabalho. Os homens ainda precisam do certificado ali de reservista, precisa também do comprovante de residência e todos os diplomas que você tiver em casa que possam atestar aquilo que você coloca no seu currículo. E claro, como sempre, a gente aqui no Manhã Noir já deseja logo boa sorte pra quem vai tentar essas vagas, né Carol? Verdade, né Tamires? Muitas oportunidades nesta quarta-feira, coisa boa. Obrigada Tamires. Olha, de hoje até amanhã, os selecionados na segunda chamada do Bolsa Idiomas devem entregar a documentação necessária pra garantirem a vaga, viu? Os mil novecentos e quarenta e oito candidatos devem levar a documentação até a sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Sócio-Educacional, o ESP, que funciona no Parque das Laranjeiras. A lista de classificação nesta fase pode ser conferida no portal esp.manaus.am.gov.br. Na página também é possível acessar o edital do programa e tirar as dúvidas sobre a lista de documentos que devem ser apresentados pelos classificados. Olha, tem gente que acha que tudo que faz bem a saúde ou é ruim ou é chato, né? Mas existem passatempos bem comuns que além de divertirem, podem também trazer muitos benefícios à saúde. Palavras cruzadas, caça-palavras, anagramas, enfim, são todos exercícios mentais que ajudam a prevenir doenças e a usar bem o tempo livre. Há 20 anos, Dona Enilda não vive sem um livrinho desse aí na mão. Quando eu fico sem, eu fico agoniada. A idosa já se considera viciada, mas também confessa que foi graças ao passatempo que conseguiu se livrar da depressão que a saudade do filho falecido deixou. Tira meu estresse, tira meu nervosismo, que eu sou muito nervosa, principalmente depois que eu perdi meu filho, eu fiquei assim, muito ansiosa, eu fiquei muito assim, sabe? Mas eu gosto muito, 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 muito. Nesta banca de revistas, as cruzadas são o carro-chefe. Palavras cruzadas, caça-palavras, o sudoku, que é um tipo de coquetel japonês, vende muito também. Mas o mais vendido, o mais consumido é o caça-palavras, que mais a pessoa da terceira idade faz, que é bom para a memória, né? E já foi o tempo em que fazer palavras cruzadas era considerado apenas diversão. Além de entreter, o exercício traz benefícios à saúde mental. O cérebro se renova, se molda e, ao mesmo tempo, treina a coordenação motora, uma vez que a pessoa deve escrever cada letra em seu respectivo quadradinho. Quem manda no corpo todo não é o coração, é o cérebro. Então, veja bem, palavras cruzadas é um exercício fantástico. Primeiro, para você encontrar qual a palavra que vai caber naquele espaço. Então, por isso, você vai buscar fundamentos da sua memória, que é um exercício. E os benefícios não param por aí. O hábito de treinar o cérebro pode evitar doenças que atingem a maioria dos idosos. A doença de Alzheimer, a pessoa, do ponto de vista visioespacial, se desorienta, não sabe onde está, dentro da sua casa, certo? Não conhece a sua família pelo nome, não sabe quem é. Chama para os filhos de pai, de mãe. Então, uma demência séria, porque não tem nenhum medicamento até hoje que possa curá-lo. Os especialistas também afirmam que as palavras cruzadas são exercícios aliados no combate à ansiedade. Doença que afeta mais de 18 milhões de brasileiros. É, a ansiedade é um tipo de comportamento com o estresse. Faz com que você fique ansioso, você quer resolver tudo na mesma hora, dá respostas que não deveriam dar para certas pessoas. Às vezes, a ansiedade leva à agressão e pode levá-lo finalmente a uma depressão. O Brasil é o quarto país com o maior número de pessoas adeptas do passatempo. Dona Enilda, aos 70 anos, usa o caça-palavra como terapia. Às vezes eu estou nervosa, às vezes, porque você sabe que família é família, né? De vez em quando tem coisa... Aí quando passa, eu vou lá nas minhas palavras. Eu sempre digo para os meus pacientes, façam palavras cruzadas. Tá certo, mente ativa é a melhor coisa, viu, gente? Ó, o carnaval está aí batendo na porta, né? As escolas de samba desfilam só em março, mas os bloquinhos já estão a todo vapor e com eles, as nossas adoradas purpurinas. Pode não ter fantasia, pode não ter nada, mas é só jogar um brilho que está todo mundo pronto para curtir a folia, né? Mas é o seguinte, viu, é legal, é divertido, mas esse brilho todo não faz muito bem para o meio ambiente, não. Por isso vamos ver um jeito de curtir essa festa sem agredir a natureza ou pelo menos evitando um dano muito grande. Chega essa época, é quase automático. Brilho. Brilho no olho, no rosto, na boca, no corpo. E assim vamos até a quarta-feira de cinzas. Esse ano tem muito tempo pela frente. Bom, então, bote brilho aí, né? Só que é o seguinte, mesmo tão pequenininho e parecendo tão inofensivo, o glitter, ou mesmo a purpurina, acaba prejudicando o meio ambiente. Porque vai direto para os rios, mares, e segundo um estudo de 2015, existem entre 15 e 51 trilhões de micropartículas nos mares que afetam a fauna marinha atualmente. Então é preciso prestar atenção nos pequenos gestos, usar produtos ecologicamente corretos, ou pelo menos tentar. Essa linha tem brilho assim. E a pigmentação é incrível. O pigmento que a gente trabalha, ele tem minerais. Então ele se decompõe na natureza, ele é biodegradável. Então o que acontece? Ele não contém micropartículas de plástico, né? Que você, ao ir ao carnaval, ao tirar no banho ou na pia, ela vai, no caso, para o ralo e vai para os rios, mares, enfim. Causando todo um desequilíbrio aí ecológico. Então essa é uma opção para quem realmente quer brincar o carnaval e ser aí, né, apoiadora ao meio ambiente, né? Só que tem aquele detalhe. São produtos mais caros, justamente por conta disso tudo. 50 reais esse potinho aqui. Mas pelo menos você sabe que não está agredindo nada. E que esse produto não vai parar nos oceanos. Isso é realmente uma questão pela composição mesmo, né, que é todo um estudo para você chegar a essa pigmentação, usar mineral, na verdade, natural, produtos orgânicos, né, e naturais também. E são multifuncionais, né, que é importante. Você não precisa usar só no olho. Você usa como iluminador e também usa na boca, como batom. Então você vai ter um produto em três. Mas também não tem essa variedade aqui, que deixa muita gente louca nessa época. A Amel tem todas essas opções de glitter e purpurina. E pode viajar na criatividade e na imaginação nessa época. Bom, e a maioria dos brilhos usados no carnaval são esses aqui, que não são ecologicamente corretos. Porém, existem formas ecologicamente corretas de tirar todo esse brilho, né, Amel? Que a gente vai mostrar agora, tirando da Camila. Isso, são três formas mais práticas da gente tirar todo esse glitter depois do balinho, da festinha. A primeira forma é uma forma que quase toda mulher tem em casa, que é o demaquilante e o disquinho de algodão. Você embebe o algodão antes de entrar no banho, porque a gente não quer jogar o glitter na natureza. Tira o máximo que a gente conseguir com o disquinho. A gente pode pegar o rolinho que tira pelinho da roupa. Tira um pouquinho da colinha, né, porque é no rosto, para não... Os pelinhos mesmo do rosto. Muito é. Aí já vai passando no rosto. Para tirar. O importante é não entrar com esse brilho no banho, para esse brilho todo não ir pelo ralo, que é isso que prejudica a natureza, né, Amel? Isso, exatamente. Olha só, a gente já dá uma passadinha com o rolinho. Se você quiser, pode tirar, aguardar para outra festa. Não tem problema, né? Já reaproveita, inclusive. Exatamente, mas o brilhinho mais fininho a gente consegue tirar com esse rolinho. Quem não tiver o rolinho, tem um jeito ainda também, mas tira também muito da colinha do durex e pode passar no corpo e vai tirando tudo. Não custa nada chegar em casa, ó, passar o rolinho, passar a fita durex e realmente tirar isso. E aí depois sim, entrar no banho, né, Amel? Exatamente. É a forma mais prática de se divertir sem agredir a natureza. Ai, que bacana, né, gente? Você viu? O glitter tem tudo a ver com o carnaval mesmo e tomando um pouquinho de cuidado, dá para curtir a folia, cuidar do meio ambiente também e aí dá tudo certo. Lembrando a você de casa que dia 2 de fevereiro a gente estreia o Central da Folia aqui na tela da TV Acrítica. Eu e o Leandro Ribeiro estaremos no comando do programa que faz o seu esquenta para o carnaval dia 2 de março. A gente tem transmissão ao vivo da TV Acrítica, das escolas de samba, do Grupo Especial de Manaus. Você já é nosso convidado para curtir bastante essa folia durante todo o mês de fevereiro até o desfile no dia 2 de março. E, ó, antes de encerrar aqui o Manhã no Ar, eu tenho uma última notícia para você que está se preparando aí para sair de casa. Notícia do trânsito, tá bom? Vamos ver aqui, ó, no telão uma árvore, tá? Que está caída, isso é no conjunto Eldorado. Choveu bastante, viu? Essa madrugada, bastante vento, provavelmente por isso. Essa árvore aí, ó, que obstrui uma das vias. Essa é a rua Balbina, mais conhecida como Rondônia, ali nas redondezas do Eldorado. Ela vai sentido de Alma Batista. Então, você que vai passar por essa área, né, tá um pouquinho atrasado já, melhor procurar um outro percurso. A árvore aí tá obstruindo, como eu disse, uma das vias, o outro lado ainda dá para passar, mas pode ser que cause um pouquinho de trânsito. A foto não mostra carros, porém, é preciso estar atento aí. Para você, né, não ter um transtorno nessa manhã, a gente já se aproxima quase sete e meia da manhã. Então, é um momento naturalmente de muito trânsito. E aí, a gente já traz essa informação para você, informação ao vivo do trânsito, do Twitter do Manaus Trans. Olha, gente, o aeroporto opera por instrumentos nesse momento, tá? A gente falou, inclusive, agora acabei de dizer, essa situação da árvore. Muita chuva essa madrugada, fiquem atentos, viu? Muita pista molhada aí. É preciso redobrar a atenção, os cuidados aí no trânsito. E como eu disse agora, aeroporto operando por instrumentos. Manhã no ar termina aqui. Para você, um beijo grande. Amanhã eu te espero aqui, às seis horas em ponto. Você sabe, nosso compromisso aqui, né? Para você começar seu dia muito bem informado. Notícias da noite e da madrugada é aqui no Manhã no Ar. Beijo no seu coração, eu te espero. E aí Beijo no seu coração, eu te espero.